Essa aqui é a outra reforma, derrubamos a metade da copa, estamos fazendo ela, porque estava danificada. O responsável pediu para fazer a metade da parede também para cima. E é isso aí, estamos reformando. E esses fornos industriais é assim, sempre tem reforma, eles trabalham em uma temperatura muito elevada e acabam sempre tendo reforma. E esses aqui mais ainda, porque as paredes deles ali é toda cheia de terra entre elas. Os vão, que era para ser vão, é todo aterrado e aí a terra empurra a parede para dentro e sempre está dando reforma. Para quem não tinha visto ainda, o meu serviço aqui, o meu trabalho, é esse aí pessoal. Estão tirando, acho que já tem acabado de tirar outro forno aqui. Por enquanto eu estou trabalhando aqui. Aparentemente o serviço está acabando, mas enquanto não acabar o serviço, a gente está por aqui, fazendo aí essas reformas, construindo. Aí, está vendo aí galera? Então é isso aí, só mostrando para vocês aí, principalmente vocês que não tinham visto ainda aqui o meu trabalho. Onde que eu estou trabalhando atualmente, essa fumaça é embaçada. Pensa numa fumaça que atrapalha a gente, Deus me livre. O olho fica o dia inteiro derramando água e dor de cabeça. O dia que ela está atacada assim, é onde que eu estou fazendo a copa ali mesmo, ela está bem atacada. Hoje não está um dia muito bom para trabalhar aqui não. Mas é isso aí, eu vou subir lá em cima, mando mostrar para vocês como que é lá em cima, tá? Acompanhe aí. Aí pessoal, essa aqui é a visão aqui de cima. É um lugar que está bastante seco agora, mas deu uma chuvada aí. Eu acredito que vai voltar a ficar verde novamente o pasto, né? Olha aí, tem uma rampa, né? Para descer aí. E a visão daqui de cima é essa. Essa fumaça que você está vendo aí, olha lá, ela bate bem na onde que eu estou trabalhando ali. Bem na onde que eu estou fazendo o serviço ali. Me atrapalha, hein? Deus me livra. O sofrimento. Mas dá uma olhada aí para vocês verem. Olha. E aí Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto